Olá pessoal, estamos de volta com um probleminhazinho de geometria, tá? Atenção pessoal do Naval, o colégio Naval, o pessoal do nosso grupo lá, aí Ivan, nossos amigos lá, o problema fala o seguinte, o triângulo retângulo ABC, hipotenusa AB, está escrito no triângulo equilátero PQR, então PQR é o triângulo equilátero, sabemos que aqui então, esse ângulo vale 60 graus, esse ângulo vale 60 graus. Triângulo equilátero é conhecido também como triângulo equiângulo, ele tem os três ângulos iguais e tem consequentemente os três lados iguais. Muito bem, como a figura abaixo. Ele deu para a gente o segmento PC valendo 3, deu o segmento PB valendo 2 e nos deu o segmento CQ valendo 2 e ele pede para você calcular aqui. Vamos chamar esse aqui aí de X, por exemplo. Uma conclusão que a gente chega é que o lado desse triângulo equilátero vale 5. Lado do triângulo equilátero. Equilátero porque ele fala 5, porque essa medida é 3, mas essa medida é 2, vão dar 5. Muito bem, se esse pedacinho vale X, o pedaço, esse segmento AR, vai valer o todo menos X. E se esse lado PR valer 5, vai sobrar para o segmento BR, 5 menos 2. Vai sobrar 3. Eu vou chamar os lados do triângulo retângulo de A, um cateto, B, outro cateto e C, a hipotenusa. Tá? Muito bem. Ora, eu vou trabalhar com a lei dos cossenos. Primeiro eu vou começar com a lei dos cossenos. E essa lei dos cossenos, eu vou, a grafia da lei dos cossenos, já vi diversas grafias, né? Com hífen, com S só, com dois S, enfim, tá? Eu gosto até mais do co-seno, tá? Mas isso não é relevante. Vamos nos fixar aqui então no seguinte. Qual é o primeiro triângulo que nós vamos trabalhar? Eu vou trabalhar com o triângulo... Triângulo A, B, A, Q, C. A, Q, C. O que diz a lei dos cossenos? Que esse lado oposto ao 60, o B ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, x2, mais 2 ao quadrado, menos duas vezes o produto dos lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. cosseno de 60, tá? Bom, logicamente, isso vai nos conduzir a quem? A B ao quadrado, igual a x ao quadrado, mais 4, cosseno de 60 é seno de 30, meio. Simplificando, vai dar 2x aqui, né? Cosseno de 60 é meio, simplifica 2 por 2, menos 2x. Tá? Vamos guardar essa equaçãozinha por enquanto aqui. Guardar essa equaçãozinha. Vamos pensar numa outra situação. Num outro triângulo. No triângulo BCPB. Triângulo C P B Tá? E vamos para a lei de cosseno novamente. Olha, o lado oposto a 60, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes o produto, 2 vezes 3, pelo cosseno novamente de 60. Tá? Muito bem. O que nós vamos tirar daqui? Nós vamos tirar aqui A ao quadrado, é igual a 4, mais 9, menos. Cosseno de 60 é seno de 30, que é meio, vou simplificar, vai ficar 6. Daí, A2 vai ser igual a 7. Vamos guardar essa equaçãozinha aqui também. Certo? Finalmente, nós temos esse terceiro triângulo. Esse terceiro triângulo é o triângulo ARB. ARB. O que vai acontecer no triângulo ARB? Novamente, o C ao quadrado, lado oposto ao ângulo de 60, é igual a 3 ao quadrado, esse lado ao quadrado, mais mais 5 menos x ao quadrado menos duas vezes o produto pelo cosseno do ângulo que eles formam. Certo? Então, vamos chegar aqui, C2 igual a 9 mais 5 menos x ao quadrado cosseno de 60 é meio, ó, vai simplificar, então vai dar menos 3 que multiplica 5 menos x. Tá? Muito bom. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Só que eu vou precisar de espaço agora, tá? Então eu vou apagar a figura aqui, porque eu não vou precisar mais da figura. Eu já tenho o que eu quero. Olha, A, B e C eram hipotenusas, né? Hipotenusas do triângulo do triângulo retângulo. Então agora eu posso aplicar um Pitágoras aí. Tá? Posso aplicar o Pitágoras aí. Só que o meu Pitágoras, é, o C era hipotenusa. A2 mais B2 igual a C2. O C era hipotenusa, A e B eram os catetos. Vamos substituir isso agora. A2 é 7. Então, mais o B2 que é o X2 mais 4 menos 2X vai ser igual a essa expressão ao quadrado. Olha o C2, né? 9 mais desenvolvendo o quadrado, 25 menos 10X mais X2 menos 15 mais 3X. Tá? E agora resolver essa equação. X ao quadrado de um lado, X ao quadrado do outro vai acabar anulando. Você vai ter 11 menos 2X igual 25 menos 15 dá 10, dá 19 menos 7X. Tá? Organizando essa equação, 7X menos 2X é igual a 19 menos 11. 5X vale 8 daí X é 8 sobre 5 ou se você preferir X é 1,1,6 aqui em forma de fração e aqui um decimal exato. Tá? Tá aí a nossa questão. É claro que tem outras soluções, né? Essa foi a solução que eu optei. Ok? Então, moçada Dorit Ivan, tá chegando a hora, hein? Vamos lá, vamos pegar junto aí com o professor Ivan. Um abração, tudo de bom. Tchau.